O Homem-Aranha vai embora, mas o diretor John Watts fica, e com ele também vem um Nova e uma saga gigante dos quadrinhos, tem isso e tem uma pancada de coisas galera se liga nesse vídeo em Ei Nerd Trunks, Peter aqui, se você é fã da Marvel sua cabeça vai explodir, estou falando rapaz porque assim, de acordo com o jornalista Mickey Sutton do site comic book movie um filme do Nova vai realmente ser feito em breve e deve ter direção do John Watts um filme do Nova novinho, e esse cara o John Watts quem é? é diretor dos dois filmes do Homem-Aranha protagonizados pelo Tom Holland, o John Watts dirigindo um filme do Nova e muito mais, não é só isso, é uma nova ascensão para o cara, você sabe o que isso significa? é um novo James Gunn, o cara é um novo James Gunn, o James Gunn não tem um tipo né cara, uma importância gigante para o UCM, esse cara começou a ter também é a versão solo dos irmãos russo, esse John Watts é basicamente isso, o cara vai assumir só coisa grande e eu vou dizer assim que você se inscrever no canal se inscreve no canal você vai curtir muito galera, e olha só aproveitando o jabá, o minuto do jabá né, camisa de camisas em nerd em, camisas em nerd, link na descrição em lojinha do nerd só com estampa casca grossa e promoção rolando casca grossamente também, vai lá! pois é galera o que eu vou trazer pra vocês hoje é uma publicação recente no facebook do jornalista Mickey Sutton do comic book, ele afirmou que o John Watts ainda não teria assinado o contrato para dirigir o terceiro filme do Homem-Aranha que seria produzido exclusivamente pela Sony, já que o acordo firmado com a Marvel foi rompido recentemente, a informação é de que ele pode não ser mais o diretor dos filmes do Homem-Aranha e seja fixado nos filmes do UCM, desse jeito a Marvel estaria disposta a contratar o John Watts para dirigir um filme solo do Nova, que ainda segundo Mickey Sutton já está em desenvolvimento há alguns anos, e pra mim faz todo sentido porque é um personagem tipo muito muito importante do universo cósmico da Marvel além disso a Disney que é a dona da Marvel estaria interessada em aumentar o salário do diretor, olha isso, o cara está mandando várias informações, a Disney está ciente de que ele gostaria disso, já que o cara fez o último filme do Homem-Aranha arrecadar mais de um bilhão em bilheteria, aliás na boa, bom quem é que não está ciente que alguém quer o salário aumente mas enfim, mas ainda falando sobre o Nova né, o que a gente tem de perspectiva para esse personagem, o que eu penso é baseado naquela animação lá do Ultimate Spider-Man, que a gente vê o Nova mais assim, mais relax, mais tranquilo, tal, essa pode ser a visão do Nova para o John Watts, é uma coisa se pensar, a personalidade dos personagens que editam se vão ou se não vão fazer sucesso, mas o lance é que o jornalista lá também afirmou que além da Marvel planejar introduzir o Richard Rider no UCM, a Marvel estaria com revelações bombásticas, o Watts também estaria cotado por um possível filme dos jovens vingadores, e que o Nova seria o início da adaptação da história aniquilação nos cinemas, que teria quem? o envolvimento do Galactus e o surfista prateado, ah são três peças super importantes, Nova, surfista e Galactus, e olha que o surfista e o Galactus nem é tão importante para a saga aniquilação, o Nova é, se você leu pouco você sabe do que eu estou falando, tipo ele é o protagonista praticamente da saga, então estou falando aqui de jovens vingadores e a saga aniquilação, aliás essa saga é essa que eu vim falando há tanto tempo pra você, tudo isso com a direção do John Watts, mas ok vamos por partes, primeiro sobre os jovens vingadores, não tem momento melhor para falar sobre eles do que agora, concorda? depois daquela polêmica lá com a HQ, é o momento que a gente tem de destacar esse grupo, ainda mais sabendo que a Marvel já está correndo atrás dos personagens para o grupo dos jovens vingadores, Kay Bishop, a filha do Homem-Formiga, está tudo pronto, só falta um diretor de currículo, ninguém melhor que o John Watts que está acostumado a trabalhar com um personagem jovem, vídeo aí Homem-Aranha que ele dirigiu, já sobre a saga aniquilação faz todo sentido, agora que a gente encerrou o arco do infinito tem que vir coisa grande, a galera na boa, eu sinceramente com esse papo de que a gente vai fazer filmes mais isolados, vamos pensar um pouquinho como consumidor Marvel, depois de você ficar mal acostumado com a mega saga como vingadores sabe, como a saga infinito, você vai gostar de filmes isolados? não, você vai querer outra saga grande, a aniquilação é uma saga grande, eu não acredito sinceramente que vão ser filmes isolados, eles têm planejamento sim para uma saga gigantesca, não adianta botar o Nova num filme sem nenhum propósito, o Nova trazer a saga aniquilação para o Sam é um plano perfeito, já que a saga dos quadrinhos tem uma relação forte com o Nova, assim eu não posso dar spoiler da saga mas como eu falei o Nova é protagonista né, Nova e alguns outros né, porque assim ela usa muitos personagens cósmicos nessa saga sabe, até de forma bem dividida, mas o Nova é um dos que mais apareceram, inclusive tem uma conclusão muito importante com ele, mas você tem lá o Drax, você tem o Super Skrull, você tem o Ronan, todos participando de forma sabe, bem incisiva nessa saga, é bem bem bacana, fora o vilão né, o aniquilador, só com isso dá pra perceber os impactos das relações entre o fim do acordo entre a Marvel e a Sony, o Homem-Aranha saindo do Sam muda tudo, e a Sony até se manifestou através de um comunicado lamentando o fim do acordo, mas culpando lá a agenda do Kevin Feige como principal motivo para retirar o personagem do Sam, ou seja o Kevin Feige teve sim, cara, muita importância no fim desse acordo aí, eles queriam muito, não só a Marvel queria dinheiro e a Sony queria o Kevin Feige, pra você ter noção como o cara é bom, a justificativa da Sony é que o Kevin Feige agora estaria envolvido com as novas aquisições da Disney, se referindo às antigas propriedades da Fox que devem ser incorporadas como o Quarteto Fantástico e os X-Men, você percebe como tudo muda? Pô, os caras vão ter que se dedicar muito mais trabalho agora dentro da Marvel, agora se coloca no lugar do John Watts, você é diretor do filme do Homem-Aranha, vê o sucesso do personagem, daí tudo isso vai por água abaixo, você escolheria ir pra Marvel, assumir uma mega saga e ainda introduzir um personagem novo, ou você escolheria continuar com o Homem-Aranha mesmo sabendo que pode rolar uma queda de rendimento? É uma escolha difícil, você ia ficar, né cara, cambaleando, pra onde você iria? Você continuar com o personagem que você já está acostumado, que é o Homem-Aranha, mas você não sabe o futuro dele por conta de bilheteria, ou você tem toda a base da Marvel pra você lançar um personagem novo como nova, que é garantia de sucesso, na boa, então o que você vai escolher? É uma escolha difícil como eu falei, ele poderia continuar explorando o o Homem-Aranha é verso, mas a Marvel já está estabelecida, de qualquer forma ele teria dois projetos gigantes, querendo ou não ele também vai poder explorar uma nova Marvel Meias fãs da Marvel, obrigado de coração por mais um vídeo, não esquece o joinha, está aqui embaixo, clica no joinha, lembrando o nosso clube de membros está funcionando, você fala direto comigo no discord, qualquer coisa, quer falar até sobre receita, culinária, futebol, estou falando de tudo clica no botão seja membro, obrigado galera de coração, vocês ajudam demais e se inscreve no canal, sua inscrição é top, é o que é junto, saber que você está aqui, faz a gente balançar rapidinho se tiver obrigado galera, estamos juntos sempre, até a próxima, fui!